Olha, se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, é ir ao encontro das pessoas nessa cidade que por alguma razão chama a gente pra tentar resolver alguns problemas. Olha o que acontece ali perto da escola George Keller. Como é que você volta pra casa em dia de chuva, se a calçada e a rua estão assim, ó, cheias d'água? Difícil, né? E aí os carros vão passando, vão jogando água nas crianças, passam por cima da calçada que não tem meio fio. E aí a população mandou esse vídeo aqui pra tribuna do povo, pediu socorro, e eu fui lá conversar com o pai de um aluno que me recebeu pra poder explicar a situação. Vamos ver. O vídeo gravado por um pai mostra a situação em que as crianças enfrentam em dias de chuva. Filha, aí não dá pra passar. O registro foi feito na rua George Keller, no Jardim Iririu. O acúmulo de água obriga os alunos a caminharem na rua, dividindo o espaço com os veículos, o que afeta diretamente a segurança de quem precisa ir ou voltar da escola a pé. Bom, você viu aí na imagem gravada pelo Júlio Herbs a situação que a garotada enfrenta pra poder transitar aqui na calçada e ir pra escola. Vou pedir pro Adriano seguir na frente, porque assim, ó, paliativamente já fizeram a desobstrução do bueiro. Então agora, Júlio, a gente consegue ver que a água tá correndo. Mas esse não é só o único problema? Não, não, esse não é o único problema, né? Tanto é que esse aqui foi parcialmente resolvido, né? Mas temos aqui a calçada que já não existe mais, né? Tá totalmente quebrada. Não temos meio fio, né? Não temos mais a faixa na rua. Tá muito perigoso. Como aqui estacionam carros dos dois lados, né? Tanto é que do lado lá é proibido, mas o pessoal estaciona porque não tem como deixar os carros, né? Fica bem perigoso pra nossas crianças aí, a minha filha estuda aqui. E a gente tá querendo uma solução pra esses problemas aí. É assim, com a desobstrução do bueiro, agora visivelmente as pessoas conseguem ver a existência dele. Mas olha, é perigoso porque imagina, o pé de uma criança aqui, ó, seguramente ele pode cair, tá? Então esse é um problema que precisa ser revisto. A tampa do bueiro, ó, ela tá praticamente solta. Também é um problema grave, isso pode ocasionar acidentes. Andando aqui pela calçada, a gente percebe o seguinte, como a água vai invadindo e nós não temos o meio fio, isso torna a situação mais delicada pra quem transita aqui, principalmente as crianças, que não conseguem enxergar muitas vezes o desnível, podendo cair, podendo tropeçar e provocando um acidente. Além disso, ô, Júlio, não tem faixa de pedestre aqui, Júlio? A faixa de pedestre, ela tá no lugar errado ali, né? Ela tá no portão de saída dos professores, né? Dos carros dos professores. E não no portão de saída dos alunos, né? Então tá bem perigoso, principalmente no dia de chuva, né? E assim, já foi solicitado, parece que até pra que se fizesse uma mão única aqui, mas até agora não tivemos retorno ainda, né? O Júlio tá aqui representando os outros pais nesse dia de chuva e frio. Então a principal reivindicação é a construção do meio fio nesse trecho aqui, até pra poder inibir o acúmulo de água. O Júlio tava me contando que ninguém cuida desse mato aqui. Que quem vem aqui fazer a limpeza, muitas vezes, são pais de alunos. Sim, foi passado pra mim aqui hoje de manhã que geralmente é o pai de um aluno que faz... Que é voluntário. É, que participa da APP, né? A situação aqui, a princípio, é essa. A desobstrução da água que você vai rever no vídeo agora já foi feita. Parcialmente já trouxe um alívio para os pais e principalmente para os alunos, mas no entanto, numa imagem de longe, olha só, a gente consegue perceber. A água ainda assim permanece acumulando, não se tem o meio fio. Muitas vezes os carros fazem a curva fechada até passando por cima da calçada. E o que a população quer é uma atenção, principalmente por conta da segurança das crianças. É, esse espaço que você viu ali, volta a imagem, é a calçada que não existe. E aí não tem meio fio, a garotada anda a pé ali, o carro passa, pode atropelar, ó, tá vendo? É esse espaço, mas parece que a rua emendou. Não é a parte do gramado a calçada, não é ali, já é o terreno da escola. A prefeitura de Joinville disse o seguinte, como o local é uma escola estadual, então a responsabilidade é do Estado. E por isso, a nossa cidade, o município, não pode fazer uma obra em uma calçada de uma escola estadual. E aí, eu liguei lá para a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria respondeu que o problema do alagamento já foi resolvido. Só isso. Eu falei, mas peraí, não foi isso que eu perguntei. Eu quero saber o seguinte, quem é que vai colocar a calçada e o meio fio aí? A Prefeitura disse que não pode fazer. A Secretaria de Estado se limitou a responder sobre o alagamento do bueiro. Então, tipo assim, não querem responder, é isso? É mais ou menos assim? A população vai ficar sem resposta? Então, a gente precisa de uma solução. E se algum carro, uma hora, faz a curva e passa em cima de uma criança? Porque o que acontece? O motorista do carro, ele pode pensar que a calçada é a parte verde da grama, quando enche de água. E aí, ele invade mesmo, é natural, não tem meio fio. E aí, na curva, ele pode pegar uma criança. E se matar uma criança? Olha, é uma obra que não deve custar caro para o poder público resolver, mas alguém tem que assumir essa responsabilidade, porque em horário de pico, de saída e entrada de criança, o movimento aí é bem grande. A gente esperou o dia de chuva para gravar a reportagem, justamente para mostrar a dificuldade que os pais enfrentam, alguns que levam seus filhos e as crianças que vão embora para casa e voltam... Perdão, que vão para a escola e voltam embora para casa a pé, caminhando. Então, precisa ter um cuidado, uma atenção especial ali. Falta um olhar mais de vontade de ajudar mesmo, né? E aí, olha, 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 olha,